Olá, bem-vindo ao meu canal, hoje vou falar sobre relacionamentos, relacionamentos afetivos, mas relacionamentos amorosos. Porquê que é tão difícil? Porque que para algumas pessoas é até impossível. Há várias coisas aqui que vai ter que ter em consideração, que é qual é a sua personalidade. Você está do lado que é a pessoa que é submissa na relação com a pessoa que é líder. Você tem uma relação em que é possível a comunicação, em que é possível falar, em que é possível chegar a um consenso ou há sempre um que tem a decisão final. Nessa decisão final, essa pessoa é sempre no mesmo tempo que ela tem a decisão final. Como é que você se sente com isso? A questão não é quem é o líder e quem é o passivo. A questão aqui é como é que você se sente quando é líder ou quando é passivo. Ou se é sempre passivo ou se é sempre líder e se é indiferente. E é isto que nas relações interpessoais você precisa ter atenção. É como é que eu me sinto, à forma como eu me sinto, da forma que a outra pessoa fala, da forma que a outra pessoa atua, da forma que a outra pessoa pensa, que a outra pessoa decide. O que é que é isto tudo? Na educação hipotética dos filhos, como é que você se sente em relação a isso? É difícil viver com alguém. É difícil viver com nós próprios. É difícil viver com outro igual a nós. Agora, o que nós precisamos aqui é de um campo de negociação. Estamos os dois no mesmo objetivo? Estamos os dois a caminhar para a mesma coisa? Nós temos, numa relação, eu tenho que ser um ser individual e o outro tenho que ser um ser individual. Mas, simultaneamente, nós temos que, unidos, ser um ser conjunto, que toma decisões conjuntas, que educa conjuntamente, que vai a par para algum local, para visitar amigos, para visitar uma cidade, para estar com a família. Como é que você se sente nesses ambientes? Como é que você se sente quando o outro intervém nesses ambientes? Até que ponto há aí situações que a faz sentir desconfortável? E o que é que você faz nestas alturas? Faz de conta? Respira? Discute? Tenta ignorar isto? O que é que acontece? É essas coisas todas que você tem que ter em ascensão numa relação. Por que é que você escolheu aquela pessoa? Escolheu aquela pessoa que estava há muito tempo sozinha? Escolheu aquela pessoa porque, enfim, foi a pessoa que eu achei que sim? E, à medida que vai conhecendo a pessoa, será que é aquilo que você esperava dela ou não? E o que é que você faz? Você tenta mudar a pessoa? Fica na relação? Sai da relação com facilidade? Sabota a relação? O que é que faz? Há imensa coisa que você tem que pensar numa relação. Quais são os seus padrões de relacionamento? São sempre os mesmos? É sempre o mesmo desafio? Aparecem desafios diferentes? E esse padrão? Já era o padrão que vivia, ou que via, ou que agora, de adulta, consegue ver, que tinha a relação dos seus pais? O que é que está aqui em causa? Imensa coisa. E, por isso, é preciso, de facto, desbravar todos estes campos e muitos outros para perceber porquê que as minhas relações não funcionam. Porque, se elas funcionarem, você está feliz. Você não tem que mudar nada. É isso que você tem que ver. Eu estou feliz? Ou eu posso fazer alguma coisa diferente para estar feliz? E, muitas vezes, isso não significa terminar a relação. Muitas relações terminam. Não é porque as pessoas não se entendiam. É porque um individualmente está mal consigo. E pretendo que o outro venha com matar esse mal-estar que sente. Isso não é possível. Isso só dura um tempo. Se eu estou mal comigo, se eu tenho algum problema comigo, eu tenho que resolver. Eu costumo dizer sempre esta massa aos meus clientes. Eu sou do meu bolo. E esse bolo tem que estar firme, tem que estar bom, tem que estar apetecível. O outro é só a cereja que eu vou colocar no topo do bolo. Só vai melhorar o sabor do bolo. E isso você precisa de saber. Você pode introspectar sobre variedíssimas situações. Comece a estar atento a isso. Se precisar de ajuda, sabe que não falta ajuda. Você escolhe a ajuda que quer na sua vida. Faça isso por si. Se esta abordagem lhe fez sentido, subscreva o canal, ponha um gosto e partilhe. E lembre-se, seja você mesmo do seu potencial máximo. Até ao próximo tema.